E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje eu vou estar ensinando como baixar e desfrutar do 9mm, mano, quem não conhece esse jogo, é o melhor, um dos melhores jogos que a Game Loft já fez, tá? Ele foi lançado em 2012 e por algum motivo não tem mais na Play Store, mano, e na Google Play, mas ainda existem métodos cabíveis para baixá-lo e eu vou estar ensinando vocês. Bom, o jogo tem um pequeno defeito que eu vou exemplificar aqui, que se você abre ele, ele fica numa tela rosa, galera, uma tela rosa, entendeu? Cujo qual não dá para jogar, fica bem feio mesmo, eu vou estar mostrando aqui, ó, só para exemplificar, aí como você pode ver tem uma tela rosa, o jogo está rodando e tal, mas está com a tela rosa. Eu vou ensinar também a tirar essa tela rosa. Bom, primeiro o que você precisará fazer, tem os links da descrição do vídeo, você vai baixar o APK mais a data que está hospedado no Mega, ou seja, você pode tanto baixar pelo browser, quanto baixar o aplicativo do Mega e fazer o download. Feito isso, galera, você vai estar com ele aqui na pasta Downloads, provavelmente, se você baixar direto do seu dispositivo, e você vai descompactar ele. Eu, no caso, estou usando o E-File Explorer, você pode usar do seu gosto. Você vem aqui, extrair para e só dá um OK. No meu caso, eu já extraí aqui, tá, galera? Então, ele extrair do que você fará primeiro. Você vai pegar o APK aqui e vai instalar direto, no caso, eu já instalei. Você vai instalar o APK e aqui também vai ter um outro arquivo, tá, cujo qual eu já utilizei, que é uma outra pasta. Você vai pegar essa pasta que está aqui junto do APK, o APK você vai instalar e a pasta você vai recortar. No caso, foi o que eu fiz, você pode copiar, mas aí você vai estar gerando duplicidade. Aí o jogo também não é tão leve, né, ele tem aproximadamente 1 GB. Então, você vira aqui em início, na pasta Android, data, e vai colá-lo aqui, que é exatamente este daqui, ó. Este arquivo, esta pasta, estava lá. Eu recortei e colei aqui. Você colou aqui, instalou o aplicativo, agora você pode abrir o APK, pode abrir o aplicativo e, provavelmente, ele vai começar a baixar uns dados adicionais, porque o ABB aí, que é esse data, ele vai estar com uns 500 MB. E aí ele vai pedir para baixar mais ou menos uns 500 MB. Coisa rápida, você deixa baixando, tá? E aí ele vai poder iniciar, mas ele vai ficar nessa tela rosa. Agora eu vou ensinar como você resolver essa tela rosa, tá, galera? Você vai baixar um aplicativo chamado GL Tools. Eu vou deixar ele no link da descrição para você baixar. Então, você vai entrar através dele aqui e vai localizar o jogo, que é o 9mm aqui, ó. Então, você selecionou o 9mm, você vai vir nessa opção aqui, ó. Enable Custom 7Kings 4X App. Selecionar que você está habilitando a customização para este aplicativo. No caso aqui, vou deixar selecionado, tá? E aí você vai vir aqui, ó, selecionar também Force 16 Bits Redering aqui e tal. Você vai deixar ele selecionado, tá? Você vai selecionar também esse Optimize aqui, tá? Deixar ele selecionado também. Você vai deixar ele selecionado, assim como os demais. E aqui, o que você fará? Você vai colocar aqui, ó, Use Fake GPU Info. Você vai selecionar ele também. E Use Fake CPU Info. Você vai selecionar ambos. Ambos selecionados, o que você fará? Aqui na tela ele está invertendo, tá, galera? Mas aqui, estranhamente, ele está ticado, tá? Não está aparecendo. Aí está aparecendo como se não tivesse no aplicativo. Eu estou observando aqui. Aí, agora apareceu. Eu estou fazendo espelhamento no PC. Então, beleza. Agora você vai selecionar aqui, ó. Use a Template. E vai selecionar esse daqui, ó. O Mali T604. Selecionou esse daí, já pode sair aqui do aplicativo. Agora sim, quando você abrir o 9mm, ele vai estar sem a tela rosa. No meu, essas configurações foram compatíveis. Se no seu não ficar compatível, aí você pode estar fazendo algumas alternâncias aí de configuração. até chegar no panorama ideal para você. Você pode ver que não tem mais a tela rosa, galera. Não tem mais a tela rosa. O jogo, ele está em português. E aí você pode iniciar a partida. Esse jogo é uma delícia. E eu vou fazer live no canal. Então, se você quer ver, não perca se inscrevendo, ativando o sininho, tá? Se você gostou desse tutorial aí, se esse tutorial foi útil para você, mano, deixa o gostei aí para pulverizar, chegar ao máximo de pessoas possível. Porque esse jogo, eu já joguei, já zerei, entendeu? E eu vou fazer questão de jogá-lo novamente, porque ele é muito bom mesmo, galera. É um jogo muito bom. Um jogo excelente. Não sei porque a Gameloft resolveu se desfazer dele. Galera, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui. Tchau, tchau.